Jujuba Paçoca, mariola, quindim, frumelo Doce de abóbora, cocô, baliquinha Ao lindão doce manjar Venha pra cá, venha comigo A hora é pra já, não é proibido Vou te contar, tá divertido Pode chegar Vai ser nesse fim de semana Manda um e-mail para a Joana Não precisa tocar bacana Fala para o Peixoto chegar Pois todo mundo tá liberado É só chegar Mas toda gente tá convidado É pra dançar Toda tristeza deixa lá fora Chega pra cá Jujuba Jujuba Bananada, pampoca, tocada Queijadinho, solvete, chiclete Doce de chocolate Doce de chocolate Paçoca, mariola, quindim, frumelo Doce de abóbora, cocô, baliquinha Algo doce manjar Algo doce manjar Venha pra cá Venha comigo A hora é pra já, não é proibido A hora é pra já, não é proibido Show de smoothie Aquesta transmissão A hora é pra já, não é proibido Legenda por Sônia Ruberti